Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal Os Construtores. Hoje para apresentar para vocês o projeto 19 Casa Terra com pé direito elevado em terreno de 9 metros de frente por 20 de fundos. Mas antes de mostrar um pouquinho para vocês aí o andamento da primeira semana de obras, convido você a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente vai postando para vocês das nossas obras do início ao fim, da limpeza do terreno, da fundação, da pintura, dos móveis planejados, do acabamento até a limpeza final. E essa obra, essa semana, na verdade na semana passada a gente já tinha pedido para fazer a limpeza, tirar o mato que estava igual esse lado aqui. Aí a gente tirou o mato, veio fazer o nivelamento, veio fazer os gabaritos, o Gilvan, quem está coordenando aqui os trabalhos da equipe do Gilvan. E a gente já começou a fazer aí a fundação do projeto. Nós estamos aqui no começo do bairro, a parte mais desenvolvida. Aqui na lateral tem a Microsoft, que está montando aqui. Acho que nem dá para ver daqui, mas está do lado dos prédios aqui. Acho que vai ser um servidor da Microsoft. Então, aqui esse bairro, ele vai sofrer uma valorização assim, acho que muito rápida, viu? Então a gente está investindo aqui e vamos disponibilizar mais esse projeto aí para venda. E esse é um pouquinho diferente dos últimos dois anteriores, do 17 e do 18, porque ele tem um metro a mais de largura. Então, com esse um metro a mais a gente cresceu um pouquinho a planta e cresceu também um pouquinho o banheiro, né? Então o banheiro da suíte vai ficar maior, vai ter mais espaço aí para entrar carro também, vai ficar bem bacana. E nesse primeiro momento, quando a gente começa a construção, a primeira coisa que a gente faz é a instalação da água e da luz. Então já o Gilvan instalou aqui o padrãozinho de água. A Sabesp já veio, já vistoriou e já está para fazer a ligação. E a CPFL já fez a ligação do poste aqui da energia. Então é imprescindível a água, a energia para a gente começar aí o nosso projeto. O Marcel também pediu para trocar a posição do container. Está aí o nosso container de armazenamento, que a CONFAL sempre manda para nós. A gente sempre pega o grande, que dá para armazenar legal. E no primeiro dia, o pessoal da escavação veio, já fez a escavação das vigas baldrame, né? O Gilvan montou o gabarito aqui. O pessoal veio fazer a escavação das vigas baldrame, das brocas. Vou colocar imagens aí para vocês desses momentos de escavação. Duas máquinas vieram ao mesmo tempo para fazer esse trabalho. Está aí. As brocas têm aí uma perfuração de seis metros de profundidade. Onde nós temos paredes aí do pé direito elevado. Temos as sapatas e as sapatas estão com ferragem. Vai receber aí pilares de seis ferros. Para ter muito mais reforço, muito mais resistência e muito mais garantia nessas paredes mais altas. E todo o sistema aí de fundação muito bem elaborada, muito bem executada. Então, já estão fazendo o nivelamento do terreno. Vai dar uma altura bacana aqui, quase um metro e quarenta de altura aqui na parte do fundo. E a equipe do Gilvan já está montando aqui. Já está erguendo a parede do baldrame. Depois de erguer aqui na altura, vai fazer o enchimento de todos os blocos aqui com concreto. Então, vai ser uma parede maciça de concreto. Toda essa parte de baldrame. Então, todos os furos do tijolo vai ter concreto. Vai passar uma camada aqui também com uma canaleta para fazer o travamento. Então, tudo bem reforçado. Tudo bem alinhadinho. Tudo bonitinho. Então, esse projeto aqui. Projeto 19. Nós vamos acompanhando aí de perto. Mostrando para vocês mais detalhes dessa obra. Vamos aqui no fundo para vocês verem. Então, acho que deu 23 metros de concreto usinado também para fazer toda essa parte da fundação. Encher todas as brocas. Encher todas as valas aqui com concreto. Os blocos também. A gente pegou uma média de 800 blocos. Para ver se a gente consegue dar uma desenvolvida. Esses blocos de cimento que está um pouquinho difícil de achar aqui na região. Mas, a gente encontrou aí numa fábrica de bloco que já trouxeram para nós no dia seguinte da encomenda. O que mais sobre o projeto? Então, aqui no fundo. Então, como ele tem um metro a mais. O banheiro cresceu mais ou menos uns 50 centímetros. Aqui vai ser o fundo da casa. Então, aqui vai ser a lateral do paredão. Aqui vai ser o corredor. Então, nós vamos ter espaço para dois carros da garagem. Então, um carro pode parar do lado do outro. E, se você ver o projeto 17 e o projeto 16 que a gente concluiu aí. Vou deixar os cards aqui em cima. É o mesmo projeto. Só que um pouquinho maior. Vai ter também aqui a arinha de... Arinha de... Com jardim. Tudo bonitinho. E a previsão para a conclusão desse projeto é junho. Então, você que está procurando imóvel. Está acompanhando aqui nossos vídeos. Agora ainda não, né? Mas, vai começar a gostar do projeto. Depois que ele estiver aí na fase da laje. Iniciando o acabamento. Você já pode antecipar. Mandar mensagem. Acompanhar a obra. De repente, a gente negocia ela durante a execução. E você já pode participar, né? Da construção. Escolher alguma coisa do seu gosto. Isso também é uma opção. E fica bem legal. Tá? Danilo também já trouxe uma viagem de areia. Para o pessoal trabalhar. E está aí, ó. Iniciando a primeira fase. Que é a fase da fundação. Então, hoje é sábado. Dia 20 de abril. Aí, na semana que vem. No sábado que vem. Eu faço um novo vídeo para vocês. Vou tentar manter essa regularidade aí. Da execução dos trabalhos. Na semana. E você vai poder fazer aí o acompanhamento. Depois que terminar. Depois que encher todos esses pilares aí. Vamos fazer aí permeabilização de todos os blocos, né? Com aquela... É uma tinta asfáltica, né? Que a gente passa no muro, né? O neutró. Para poder proteger aí. Não deixar nada de umidade subir. De baixo para cima. Também vai pegar uma quantidade legal de aterro, né? Vamos fazer o aterramento. Vamos compactar o aterramento também. Vai trazer a terra. A gente vai alugar aquele compactador para deixar tudo bem compactado. E vai ficar bem bacana esse projeto. Não vou me estender muito, né? Porque não tem muito o que falar. Lembrando que para esse projeto eu estou criando um e-book. Um livro digital. Para quem não sabe o que é um e-book. Com detalhes. Com todas as etapas da obra. Com todos os custos da obra. Que depois eu vou disponibilizar através de um link. Lá na Hotmart. Para você fazer aquisição e entender a metodologia que nós trabalhamos. E também para você verificar um pouquinho os custos que a gente tem. Vai ser um conteúdo que não é gratuito, né? Ele vai ter um custo. Porque ele demanda tempo para escrever um livrinho desse. Que vai ter no mínimo lá umas 150, 120 páginas. De todos os detalhes da construção. Ele é difícil. Então, pensa. No mínimo, no mínimo aí vai ter umas 200 horas de trabalho. Não sei. Enfim. Eu estou jogando por cima. Mas ele... Você precisa fazer tudo certinho. Tudo bonitinho. E a gente vai, a partir dessa obra, tentar manter um e-book. Com detalhes. Disponível para venda lá na Hotmart. Para você entender melhor a metodologia e os custos, tá? E também a gente vai ver se funciona. Então é isso aí. Contêiner na obra. Tudo protegidinho. Os blocos estão ali também. Vamos ver se essa semana a gente consegue dar mais um passo. Vamos ver se deixa pronta essa parte aí da fundação para fazer o aterro na próxima semana. E tudo isso e muito mais eu mostro para vocês, tá bom? E também depois não percam. Nós teremos vídeo inédito do Projeto 18, hein? Aquela casa lá que a gente conseguiu transformar em oito kitnets. Mais uma casa de duas suítes, né? Duas suítes e closet. Bacana demais também. Então, nove casas numa só. Oito kitnets e uma casa com dois vermitórios. Vale muito a pena acompanhar. Eu vou deixar também o card da playlist aí para você. Beleza? Encerrando o conteúdo de hoje, agradeço a sua paciência. E agradeço a sua vinda aqui no nosso canal. E acompanho os nossos projetos que sempre é muito bom ter você como nosso espectador. Grande abraço. Tudo de melhor. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.